Ai, a cabeça desistiu, olha a escuridão, ninguém merece, ele fica lá a noite toda, não? Só tinha uma caixa atendendo, e a americana lá, não sei, ficou uma confusão catarrofomã lá, mas tinha uma brasileira bufando lá, e eu falei, iiii, a gente vai pra esse tempo. Esmengão lá, mais na frente, tinha mais um monte de gente atrás de mim, foi que eu saí de uma coisa, eu vou e bora, mas eu compro esse negócio. Não dá, né? Não vou ficar ali forever. E ali também cheio de mendigo, naquele local ali, por favor. Não, não, não vou ficar ali a peda de carava. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?